E aí pessoal, beleza? Só o DG Gamer aí te trago um vídeo. Rapaziada, olha só o modo que foi adicionado dentro do Call of Duty Mobile. Bom, primeiramente foi adicionado o modo Zombies, né? O normal aí como todo mundo tá jogando aí pra pegar as skins de cristal de Aether. E se liga só no modo Zombies que chegou pra gente. Eu acredito que seja um bug e eu acredito que eles vão remover isso daqui o mais rápido possível. Rapaziada, o modo Zombies, o primeiro modo Zombies do Call of Duty Mobile que veio logo no seu primeiro ano ali, logo no seu... Primeiros meses ali de COD, eu consegui jogar, né? Porque essa conta aqui é desde o primeiro dia de jogo. Se liga só, jogue um dit, se edge, modo pesadelo. Então quer dizer, você vai entrar aqui em novo, aqui em cima. Vai aqui, ó, nesse daqui, jogue um dit, se edge, modo pesadelo. Aí você clica em ir. Se liga só no cenário, rapaziada. Sinoruma. Aí você seleciona tutorial, né? Ou modo normal, deixa no modo normal. Aí aqui é o mapa, confirmar. Eu vou preencher o esquadrão, rapaziada. Rapaziada, se liga só. Primeiro modo Zombies. Que chegou no jogo logo nos seus primeiros três meses ali. Está de volta. Não sei se é bug, rapaziada. Mas eu acredito que isso daí não é bug, não. Porque tá dentro do jogo. Se tá no jogo é pra usar, né, rapaziada? Cara, não estou acreditando que esse modo voltou. É um dos modos Zombies mais top, mano, que eu já joguei na minha vida. Rapaziada, se liga só, mano. Ó, deixa eu ver. Esse daqui é um trailer, mas não apareceu o trailer. Acho que deve estar bugado, né? Mas se liga só, rapaziada. Mano, eu não tô acreditando nisso. Olha o zobô, mano. Olha o zobô. Antes era zumbi, né? Agora é robô. Cara, muito insano. Eu não vou... Ó, tem um carinha aqui comigo, mano. Salve, salve, mano. Eita, hein, amigos. Salve, salve, mano. Caraca, mano. Eu não tô acreditando que esse modo Zombies aqui voltou, hein, rapaziada. Agora liberou a passagem ali, ó. Esse animal tem que comprar lá, ó. Pra abrir a porta. Aí libera a parte de baixo. Mano, não acredito nisso, velho. Olha o som, rapaziada. Cara, o tanto que eu joguei nesse mapa, mano. O tanto que eu joguei nesse mapa. Não tô acreditando que ele voltou. Tô surpreso, mano. O pessoal tá entrando aí, ó. Victor. Já descobriram como faz. Você abre a porta aqui, ó. Libera o caminho pra lá. Mano. Simplesmente sensacional, velho. Aí aqui abre outro caminho. Libera pra lá, ó. Se liga no mapa que da hora, ó. Sensacional, rapaziada. Eu vou quitar aqui, mano. Porque eu não vou jogar a playzinha inteira. Só queria trazer esse vídeo pra vocês aí. Pra quem não teve oportunidade de jogar no primeiro modo zombies do jogo, né. Logo no seu... Início do jogo, né. Início do game, né. Logo nos seus primeiros três meses aí. Tenha oportunidade de jogar ele novamente, rapaziada. Estou muito feliz aí e surpreso, né. Por ter adicionado o modo zombies. Esse modo zombies. Então aproveitem aí, rapaziada. Porque tá insano demais. Tá muito top. Bom, o vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.